E aí os slides é o professor. Bem, boa tarde a todos. Eu queria aqui inicialmente agradecer o convite feito pela comissão organizadora. Agradecer aí ao Serjão, por qual fez o convite. E é uma honra para mim estar falando com um público tão dileto. Enfim, um assunto que é bastante intrigante. E até eu conversando com o Serjão pelo telefone, ele me disse que tempo eu teria para a gente estar trocando essas ideias. Em torno de 40 minutos. É bastante, como o tema é bastante, tem bastante, muito intrigante, tem bastante pontos a ser abordados. Talvez a gente vai correr um pouco aqui, mas enfim, qualquer pergunta, qualquer questionamento, vocês fiquem à vontade. E dentro do possível a gente vai estar aí fazendo abordagem. Por um lado bastante prático, porque nós vamos estar mostrando alguns dados aí de aplicação de uma fazenda que usam esse sistema de adubação com fertilizantes e órgãos minerais. E evidentemente também alguma abordagem teórica, porque o assunto também exige esse clamento teórico. Inicialmente eu coloquei esse título aí, utilização de resíduos na cafeicultura, mas o e-mail que me enviado tinha esse título, benefício direto e indireto na utilização de resíduos agrícolas e domésticos. E agora, pegando um folheto aqui, eu vi que na verdade é outro, né? Esse é o adubação aglomercial e o uso de resíduos orgânicos no café. Vamos lá. Eu, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo. E tem vários conhecidos aqui, podemos estar conversando mais aí. E eu me sinto até tranquilo por conta disso. Vou contar uma historinha bem breve aqui. Que existia um consultor que ele era, dominava o assunto em todos os sentidos, dava palestra por todo o país, por Brasil todo, até para o exterior. E tinha um motorista que acompanhava ele por muitos anos e, numa determinada ocasião, ele tinha que dar uma palestra num lugar que ele nunca tinha ido. E a mãe dele que estava passando mal, ele tinha que visitá-la. E ele pediu para o motorista dele, olha, você me acompanha há mais de 20 anos, sabe de cor, se eu tinha todos pontos da palestra, você podia ir lá ministrar essa palavra.